Sou um caboclo sonhador Coração tão sertanejo Vejam como até flange do meu olhar Mergulhado nos peitos do meu passado Pérdido na imensidão desse lugar Ao lembrar-me das bravuras de neném Perguntar-me todo instante por Bahia Né, veitinha, como vão? Tá tudo bem? Meu canto é tanto quanto o canto sabia Sou devoto e pareço seu rumão Sou tiético, nosso rei do cangaço Em meu regaço fulminado em pensamentos Em meu rebento sedento eu quero chegar Deixe que eu canto cantiga de mina Abram alas para um bom cantador Deixe meu verso passar na avenida Num forró piado dando a bixiga de bom Deixe meu verso passar na avenida Num forró piado dando a bixiga de bom Alô Eduardo Mendonça Meu amigo Géomar Pantas Lá em São Gonçalo do Amarão E o Grão do Nó Coisa boa Sou um caboclo sonhador Meu senhor viu Não queira mudar meu verso Se é assim não tem conversa Meu regresso para o brejo Diminui a minha reza Coração tão sertanejo Vejam como anda pra gente o meu olhar Nego olhado nos peitos do meu passado Pérdido na imensidão desse lugar Ao lembrar-me das procuras de neném Perguntar-me todo instante por Bahia Nego e tinha como vão, tá tudo bem Meu canto é tanto quanto o canto sabia Sou devoto e pareço seu rumão Sou piede do nosso rei do cangaço Em meu regaço fulminado em pensamentos Em meu repente sedante eu quero chegar Deixem que eu canto cantiga de mina Abram áreas para o novo cantador Deixem meu verso passar na avenida Num forró piado dando a bixiga de bom Deixem meu verso passar na avenida Num forró piado dando a bixiga de bom